Na graça do poder e na unção de Deus, em nome de Jesus, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Eu tô entendendo, eu vou ativar o raux de Deus. Eu tô entendendo. Amante que é tex, maide, ré, varuz, prévoa, alabadau, assíndria, coma, nananana, nananana, nananana. Eu me defederai. Porque nós queremos ir pro céu, irmão. Tá na hora de vocês se arrepender. Tá na hora de vocês se converserem e ver que Deus é um Deus que tá cobrando. Deus tá gostando de falar ali que muitos vão perecer porque não querem sobremitir aos servos de Deus. Se sobremitir. É burrico. Olha só, que muitos vão perecer porque não querem se submitir ao servo de Deus. Quer dizer, ele quer dizer se submeter, né? É. Por exemplo, eu, Ráfner, vou perecer porque não quero me submeter à serva dele, Nadir. Olha que coisa. É característico de seita isso aí. Seita destrutiva. É verdade. A ameaça, vocês percebem raiva, rancor na voz deles. Deus vai punir, vai fazer, porque não quer se submeter à serva dele. Não querem obedecer à voz do Espírito de Deus que fala na boca do servo de Deus. Isso aí que você disse é tudo burrice. É verdade. E era pra eles olhar para o Calvário, olhar para a morte e ressurreição de Cristo. E hoje eles têm que olhar para o servo de Deus que verdadeiramente traz a palavra de conversão para eles. Olha, já pensou? Hoje não é o sinal, não. Hoje tem que olhar para o servo, no caso ela, que traz a palavra dele. É o quê? Quer dizer, agora temos que olhar para ela, não é? Exatamente. Deus não vai enviar nem Miguel, nem Gabriel, nem nenhum anjo. Mas não manda na sua casa, cidadã. O Miguel não foi aí para lutar com a senhora contra Iemanjá? A senhora falou. Pelo pouco que eu aprendi, tudo era feito em nome de Jesus. Senhor, em teu nome. Até os demônios se submetem. Mas ela precisa lutar, ela precisa brigar, ela precisa que venha um anjo com a espada de prata para lutar com ela, para brigar. Estão aí nos defamando. Dizendo que a gente está endemoniado, possuído por essa entidade. E entidade não existe, existem demônios e demônios. Deus não chama nenhum demônio de entidade. Chama demônios. Glória a Deus. Amados, eu sei que vocês não merecem isso, mas em respeito a vocês que me acompanham, me ouvem, eu quero esclarecer alguns pontos dessa visão, que eu fui muito infeliz de ter falado que a ciência, a mulher chamada ciência que Deus mostrou, ela distribui o dom da ciência. Não foi isso que eu quis dizer no vídeo, na visão. Quem distribui os doms é o Espírito Santo. Esta mulher que o Senhor me revelou, ela chamada ciência, eu sei o nome dela, mas Deus me proibiu de pôr no canal o nome dela, justamente para evitar a chacota, porque é o nome comum das mulheres aqui na Terra. Glória a Deus. E eu não disse, porque Deus não me autorizou. Glória a Deus. E eu quero refazer essa visão da seguinte maneira. Ela não distribui o dom, ela dá a ciência da verdade de Deus. É como ela é uma auxiliadora do Espírito Santo e da igreja. Glória a Deus nas alturas. Eu não pedi para ver nada disso. Foi o Senhor que me deu. Aleluia. E aquela mulher disse, sim, eu reafirmo. Vim para ficar contigo. Eu não sabia pregar um ar da Bíblia. Naquele dia, minha mente se abriu para pregar de uma maneira que eu desconheci-me. Será que aí é manjado o candomblé da macumba que a senhora foi? Dona na Odisseia. Tinha poder de dar o dom da palavra. E dar o dom da ciência da palavra para uma mera dona de casa como eu. Ela tinha esse poder. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, dona na Odisseia. A senhora diz que foi da macumba. Mas eu acho que a senhora foi uma macumbeira tão fajuta que nem o diabo quis a senhora. A senhora não saberia da verdade, do que está dizendo ou do que fala, ainda que ela caísse debaixo do seu nariz. A senhora não sabe que a Emanjá, na igreja católica, é a senhora da glória, dona na Odisseia Bosch. A senhora não sabe que a Emanjá, lá no candomblé, é uma pombagira comandante dos lagos, lagoas e dos mares. E a senhora, se fosse uma mulher de Deus, junto com esse pregadorzinho, fajuto que aparece com a senhora em vídeo aí na internet. A senhora não colocava essa imagem da rainha da costa aí, que é uma pombagira comandante que mata. Eu sei muito bem quem é a sereia, dona na Odisseia Bosch. Porque eu já esbanguelei ela em sonho. Eu já lutei com a espada de Deus e cortei rabo de sereia até umas horas picando em sonho. Eu sei muito bem quem é a Emanjá, no candomblé, na igreja católica, e onde ela se camuflar. E outra, a mulher chamada ciência de Deus não tem esse decote miserável, que a Emanjá aparece nos quadros por aí não, na roja dos macumbeiros, não. Ela não tem essa boca pintada, não foi nisso que eu disse, não. Ela não tem esses olhos de Emanjá e nem essa sobrancelha fina, não. Pelo contrário, a sobrancelha dela nunca foi feita e é bem grossa. Viu, dona Odisseia Bosch? Foi a mulher que representa a ciência de Deus. E quem tem o oceano é Deus, não é esse capeta que aparece nos quadros por aí com a coroa na cabeça. Essa mulher que eu vi, nem coroa tem, nem tem estrela na cabeça, como tá nos quadros da Emanjá. E outra coisa, já esbanguelei a Emanjá, também ao fim da espada, que Deus me colocou pra lutar com ela cara a cara. Ela saiu do meu quarto com a traseira pegando fogo. E eu queria que ela estivesse aqui. Pra vocês verem eu ir orar, pra Deus abrir os olhos espirituais de vocês e vocês verem ela ser esbanguelada ao fio da espada de Jeová. Glória a Deus que não existe aqui na terra. E te falará quem são os tranca-rua, quem são os epilintra, eu sei, a senhora não sabe. A linha de pombagina do adultério, a linha de pombagina dos fornicários, viu? A linha do espírito de ganadores, glória a Deus. Se a senhora não lê a Bíblia, a senhora não lê a Bíblia, a dona Mão de Céu. Glória a Deus. Se a senhora lesse, a senhora sabia quem é Abadon, Apolion, Azera, Beuzebub, Moloque, Camoche, Baal. Se a senhora lesse a Bíblia, a senhora sabia quem são os demônios que hoje finge ser anjo de luz, conforme, glória a Deus. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 11, verso 14. Que se o diabo pudesse, ele se transformaria em anjo de luz. E essa Iemanjá, ela imita a ciência. É ela que imita a ciência de Deus. Quando eu vi as guardiãs do céu, que o céu não tem só um portão, dona Mão de Céu. Ele tem vários portais. Aquelas mulheres estavam incumbidas, não disse anjas. Essa palavra não existe. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês, amados irmãos e ouvintes do canal. Quando eu digo homem, eu tô me referindo aos animais. Ao homem e à mulher. E quando eu falo anjos, eu tô me referindo aos anjos no feminino também e no masculino. E todos os seres que eu criei, que não só é anjo, ele tem muitos animais diferentes dos que estão aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. E o diabo sabe disso, que ele era morador do céu por centenas e milhares de anos. Sabe esses desenhos de unicórnio na Odisseia Bosch? É o diabo que põe na televisão pras crianças esses desenhos de unicórnio do pequeno pôndem. Porque lá no céu tem e eu vi. Então ele pega as coisas do céu, faz filme, faz desenho. Pra quando um profeta verdadeiro falar, dizer... Não, ela viu na televisão. Glória a Deus. Porque ele foi morador do céu, ele era residente celestial, ele era cidadão do céu. Junto com esses milhares de demônios que eu vi no inferno que caíram junto com ele. Que hoje são esse Jesus que a senhora serviu no Espiritismo. São os anjos caídos. A senhora sabia disso não, disse a irmã. Que Zé Pilantra foi um anjo caído, viu? Que Tranca Rua foi um anjo caído. Que é o diabo que tranca as portas de emprego para os outros. E diz que é o Tranca das Almas. Quem tranca as almas no inferno é o pecado. Eu sei que os dons é distribuído pelo Espírito Santo. E eu fui muito infeliz em dizer que foi a ciência. O que eu queria dizer ali é que a ciência, ela dá a ciência dos fatos. Dá a ciência da verdade. Ela é uma auxiliadora de Deus na Terra. E ela se chama a ciência de Deus. É uma mulher que representa a ciência. Está na forma de uma mulher. E as guardiãs são como diamante, como cristal transparente. Ela é esculpida no diamante, transparente. São seres que se movem, que guardam. São seres sealexados, não disse anjo. Elas têm o corpo feminino. E eu vi muito mais que eu não posso dizer aqui. Senão vão me dar um tiro de carabina, não é? Olha, essa senhora dizia que Deus tinha levantado o pastor. Aleluia. Pastor não, né? Mas ele se dizia, pastor, aleluia. Deus levantou esse homem. Não tem na Terra um teólogo como o pastor, aleluia. O Balela, né? O Francisco Balela. Está preso, camarada. Preso. Da Silva. Presinho. E ela defendia como sendo o maior teólogo da face da Terra. Olha, pastor, aleluia. Quando o senhor falava aí do sul do Brasil, eu aqui de Santo André, o senhor falando em línguas e Jesus me dando aqui a interpretação do que o senhor estava falando e me confirmando tudinho. E um anjo comigo no mistério assistindo a sua live. Pouco tempo depois, o camarada foi preso. O elemento foi preso pouco tempo depois. E ela dizia que o Francisco Balela era um instrumento de Deus na Terra. Que coisa absurda. Isso entra também o dom de discernir, porque não é todo mundo que diz senhor, senhor, que herdará o reino de Deus. Nem todos que me dizem que o senhor herdará. Com certeza. Tem muitos falsos aí no YouTube que só querem dinheiro, né? Prega por dinheiro. Prega porque é conveniente para eles pregar que dá muito. Prega por dinheiro, mas ela dá número de pix. Ela dá o e-mail para quem quer ajudar, colaborar. Com certeza ela pede dízimos e ofertas, porque são sete templos que essa senhora tem. Por incrível que pareça, ela tem cinco templos em Santo André. Um em Mauá, vizinho a Santo André. E tem outro não sei aonde. Ela vai citar aqui. Então, assim, tudo isso está arrecadando. Além disso, tem quem ajuda ela de várias partes, mandando dinheiro. É verdade. Tchau, tchau.